Maria A Mãe do meu Senhor Maria Uma flor imenso amor Maria Rainha da Paz Maria Pobre por nós, oh Pai Pois aceitaste o que Deus traçou E se entregou em Suas mãos Bendita és mais que outra mulher Desde nasceu o Salvador Maria, a mãe do meu Senhor Maria, uma flor imenso amor Maria, rainha da paz Maria, rogai por nós, ó Pai Maria, a mãe do meu Senhor Maria, uma flor imenso amor Maria, rainha da paz Maria, rogai por nós, ó Pai